Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje, eu separei para você 7 problemas comuns que acometem os pés e que estão relacionados ao mau funcionamento do seu fígado. O nosso corpo está todo interligado e, realmente, os nossos pés, às vezes, podem manifestar alguns problemas relacionados ao mau funcionamento do nosso fígado. Fica comigo até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todo dia, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que quer mais informações sobre saúde, de maneira geral, principalmente do fígado, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos ver você, ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Primeiro, antes de mais nada, eu quero te falar que isso aqui não é um vídeo para fazer diagnóstico de nada. Para você diagnosticar qualquer tipo de problema no seu fígado, é bem importante que você consulte o seu médico. Muitos de vocês perguntam que tipo de médico, gastroenterologista ou hepatologista, para verificar se existe mesmo algum tipo de problema. Eu vou te falar aqui agora, os problemas mais comuns relacionados ao seu fígado estar funcionando mal e a repercussão que isso causa no seu corpo, especificamente nos seus pés. Vamos começar então. Primeiro problema que a gente percebe muito em pessoas que têm problemas no fígado e que acaba aparecendo nos pés, são pontos vermelhos e marrons, que às vezes aparecem no tornozelo e no calcanhar dessas pessoas. Isso está muito relacionado a uma pior circulação sanguínea, que em muitos casos de problema hepático já mais avançado, tem uma relação entre um pior perfusão do seu sangue, né? O sangue tem mais dificuldade para atingir as extremidades e, principalmente, a extremidade dos pés sofre muito, porque não... A gravidade, não é? Ajuda o sangue ficar com mais dificuldade de retornar ao nosso coração. Bombeia o sangue e ele tem que ter um bom sistema circulatório para ter a circulação de retorno funcionando bem. E, no caso das pessoas que têm problemas de fígado, muitas vezes pode aparecer essas pontinhas, essas pintinhas, essas manchinhas avermelhadas ou amarronzadas. Então dá uma olhada aí no seu tornozelo, no seu calcanhar, para ver se você tem. Outro problema que acontece muito em pessoas que têm problemas no fígado é aquela teia de aranha, que a gente chama aquela veia de teia de aranha, que quando você olha, parece mesmo uma teia de aranha. E esse tipo de veia também, mais uma vez, está muito relacionado à má circulação, problemas dos capilares do sangue. Isso pode acontecer, mais uma vez, normalmente na área do tornozelo, mas em algumas pessoas pode até acontecer na parte da perna mesmo, atrás do joelho. Então é outro sinal para você observar. Pé rachado também pode ser um sinal de problema no seu fígado, porque ele está muito relacionado à carência de ômega 3, e como o fígado produz a bile, que ajuda a solubilizar as gorduras e absorver os ácidos graxos essenciais, quem tem problema no fígado tem uma pior absorção de gorduras. Então pode ser que no seu caso também, aquele pé rachado, principalmente no calcanhar, né, que fica bem craquelado, a pele endurecida, pode estar relacionado ao problema do fígado. Algumas pessoas sentem coceira na parte de baixo do pé, na planta do pé, que a gente chama, porque isso também está relacionado a uma pior circulação, e algumas pessoas sentem dor ou inflamação no pé, dificuldade de botar o pé no chão, caminhar por muito tempo, isso pode estar relacionado ao mau funcionamento do seu fígado também. Um sinal clássico de problema de fígado mais avançado é o edema, é aquela... Quando você pega o tornozelo, por exemplo, você tem que fazer isso sempre numa superfície óssea. Então, você pega a área do tornozelo e você aperta com o dedo assim, e você vê se forma um cacifo, que a gente chama, que é quando tem um valezinho, uma depressão, que se mantém alguns segundos, enfim... Se isso acontece, isso é sinal de extravasamento de fluido, e isso é sinal de problema no fígado, um dos sinais de problema no fígado, nem sempre é isso, pode ser algum problema circulatório, mas convém avaliar também. Muitas pessoas que têm problema no fígado também sofrem muito com os pés muito quentes e com um cheiro muito ruim, independente do quanto higienizem o pé e do quanto higienizem os sapatos, porque, na verdade, com o fígado desintoxicando pior o seu organismo, o fígado é o órgão que age desintoxicando o nosso organismo, você vai ter uma maior concentração de bactérias, de uma maneira geral, no seu corpo. Então a tendência é que você tenha uma maior dor no pé e o pé muito quente é maior. E um outro sinal bem clássico são os fungos, pode ser um fungo na sua unha do pé, enfim, entre os dedos do pé, porque muitas vezes o mau funcionamento do fígado está relacionado ao que a gente chama do intestino muito permeável, que faz com que muitas bactérias e fungos possam entrar, inclusive, na nossa corrente sanguínea, em um ambiente muito propício para a proliferação de micro-organismos não tão favoráveis. Então, esse é um outro ponto interessante de se observar. Antes de te falar o que causa os problemas no fígado, eu quero te lembrar que eu tenho uma playlist, uma lista de vídeos aqui no canal falando mais sobre o fígado, dando várias dicas de como melhorar a saúde do seu fígado. Tem uma outra playlist de receitas boas para o fígado, para evitar que você tenha algum tipo de problema, até para ajudar mesmo, em casos de problemas já existentes. Claro que você sempre tem que consultar o seu médico e outra gente que te acompanha, mas já é um ótimo ponto de partida. E eu quero te lembrar que algumas coisas podem prejudicar o seu fígado. Remédios sem orientação médica podem prejudicar muito o nosso fígado, bebida alcoólica, carboidratos de alto índice glicêmico em grandes quantidades, e até mesmo um grande consumo exagerado de proteína que precisa ser metabolizada no seu fígado, pode causar algum tipo de problema com relação ao bom funcionamento do seu fígado. Um dado interessante é que muitas pessoas têm problema do fígado num grau inicial e não sentem absolutamente nada. Então é bem interessante a gente observar o nosso corpo, como eu acabei de dar esses sinais dos pés para a gente observar, e ir no médico, pelo menos uma vez por ano, de 6 em 6 meses preferencialmente, ou menos se você precisar, com intervalo menor. Mas, que a gente frequente o médico, que a gente tenha um médico de confiança para pedir os exames de sangue, normalmente são as provas de função hepática que a gente faz para ver como anda o nosso fígado. Se tiver necessidade, seu médico pode pedir uma ultrassom de abdômen total, pode pedir até mesmo uma biópsia, se for o caso de avaliar qualquer problema que ele imagina que você esteja tendo. Mas, para você ter esse diagnóstico, você vai ter que ir no médico para você saber se está realmente tudo certinho com o seu fígado, está bom? Lembra sempre de cuidar de você. E você, agora, conta para mim aqui embaixo, nos comentários, você já sentia alguns desses sinais? Você tem problema no fígado e viu uma correlação entre o que eu falei aqui e você ter alguns desses sinais já presentes aí? Eu vou adorar o seu comentário, então deixa ele aqui embaixo. Aproveita também e compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai se beneficiar. Vamos juntos ver você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. E aproveita também, um falando, ajudar o outro, não é? Curte o vídeo, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho muitas dicas de boa forma, saúde, nutrição. E tenho muitas receitas, não só para emagrecer, mas para a saúde também. Você vai adorar. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.